Bom dia, o grande convite. O roteiro não muda, Deus toma a iniciativa. Pouco antes de apresentar os 10 mandamentos ao povo de Israel no passado, ele mostra como age. Eu trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. Por nos amar, Deus faz acontecer o que não conseguimos. Ele nos faz voar. Ele nos faz voar sobre oceanos invencíveis, sobre desertos inacessíveis, sobre muralhas intangíveis, sobre precipícios intransponíveis, até que alcancemos e habitemos lugares seguros. Por nos amar, Deus propõe um acordo e nos convida para registrá-lo perante testemunhas, esperando que leiamos, concordemos e assinemos. Se formos sábios, leremos, concordaremos e assinaremos o pacto. Se quisermos ser completos, seremos fiéis ao que prometemos. O contrato inclui compromissos mútuos. Deus faz a sua parte. A cada manhã, ele o renova para conosco, ao nos dar mais um dia para viver e voar. A cada manhã, podemos renovar ou não o acordo. E nós o faremos, se prestarmos atenção ao que Deus faz, interessados tanto nas promessas da aliança, quanto nos cuidados nela contidos. A verdadeira liberdade consiste em seguirmos os compromissos que assumimos. Compromissos que requerem conhecimento, coragem, coerência e constância. Bom dia, na rota do grande convite. Um abraço para você, do Israel.